A cidade de Santo Antônio alagou, alagou tudo Um parado ali, olha aí, a situação, olha aí Faz vergonha, prefeito, isso aqui é todo ano, toda chuva Olá, galera, bom dia, bom dia, estou aqui no município de Santo Antônio Jesus Lugar chamado Nossa Senhora de Fátima Apelidado pelo antigo 53, olha o que está acontecendo aqui Muita chuva, a chuva, o rio aqui, Taitinga, transbordou E olha a situação, olha como está tudo aqui Em município de Santo Antônio Jesus As pessoas passando de pé Colocando a corda para dar uma coisa Os moradores daqui passando uma corda aqui, colocou uma corda E as pessoas que estão vindo E eu vou desistir de ir para o destino que eu estava indo, tá? Porque aqui o bicho pegou Olha pra isso, muita água É o campo de futebol Campo de futebol alagou Olha Tá vendo, galera? Olha pra isso Muita chuva Muita chuva Valeu